A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu disse pra ela não tentar ver minha forma real. Pode ser demais para os humanos, assim como minha voz. Mas isso você já sabe. Tá falando do posto e do quarto no hotel? É disso que tá falando? Uhum. Da próxima vez abaixa o volume, tá? Aquilo foi um erro. Eu... Certas pessoas especiais reconhecem minha verdadeira face. Eu achei que você era assim. Eu me enganei. E em qual face você está agora? Cobrador dos impostos divinos? Isso. Isso é só... Uma casca. Tá possuindo algum pobre coitado? Ele é um devoto. Ele rezou pra isso acontecer. Olha, cara, eu não vou comprar seu peixe, não. Fala logo quem você é. Eu já disse. Tá legal. E por que um anjo... Me resgataria do inferno? Coisas boas acontecem em ti. Não na minha experiência. Qual o problema? Você acha que não merecia ser salvo? Por que fez isso? Porque Deus me ordenou. Porque temos trabalho pra você. Porque Deus me ordenou.